Olá, eu sou o Max, gestor de suporte aqui na NS Tecnologia. Olá, eu sou o Luan, analista de suporte técnico. Iremos iniciar uma série de vídeos falando sobre novas funcionalidades em nossas APIs e funcionalidades já existentes também que podem agregar muito ao seu software. Então, como nós somos da área técnica aqui da NS, nós vamos começar então esse vídeo falando sobre uma nova funcionalidade que disponibilizamos que é a emissão de NFE na nossa API com o certificado A3. Até então só era possível realizar a emissão com o certificado A1. Essa opção é muito importante justamente quando você tem aquele cliente que não quer largar o certificado A3, ele prefere esse certificado, então você precisa realizar essa emissão e manter esse cliente com A3 e por isso nós disponibilizamos essa opção em nossa API. Basicamente o processo é bem simples, você precisa gerar um XML com a assinatura do certificado A3, essa assinatura que você vai fazer lá localmente na máquina do cliente, justamente porque o certificado é uma mídia física, um cartão ou token, então você vai realizar essa assinatura, enviar para nós esse XML assinado e depois o processo de emissão na API é basicamente como você já faz hoje. Envia para nós, é feita as requisições, a gente retorna e é autorizado o documento. Através dos exemplos que criamos aqui, o Lua vai fazer uma demonstração de como é feito esse processo na prática. Uma coisa que é importante lembrar é para quem utiliza a emissão por TXT, esse arquivo tem que ser convertido para XML. Eu vou estar utilizando aqui uma funcionalidade da nossa API que faz essa conversão. Basta só fazer a requisição enviando o arquivo TXT que a API retorna o XML. Ah, legal. Então os nossos clientes que usam hoje a emissão com arquivo texto, eles não vão precisar gerar esse XML, basta eles realizarem uma requisição na nossa API que ela vai devolver o XML. É isso mesmo. Legal. Com esse XML, eu vou gerar a assinatura com o exemplo que foi desenvolvido aqui por nós. Ah, legal. Agora aqui então tu já converteu o arquivo texto em XML, adicionou a assinatura, como o cliente vai fazer lá, e agora vai fazer o processo de enviar para a API, né? Isso daí. Agora depois de ter o XML assinado, é só fazer a emissão normal, setando ali que o conteúdo da requisição XML. Podem ver que o Luan usou esse exemplo de código que a gente tem também para realizar essa emissão para a nossa API. Esse exemplo, basicamente, ele pega o XML, manda para a API, a API autoriza, e ele retorna já o PDF na tela para o cliente, né? Podem ver, pessoal, que é bem fácil, bem prático esse processo de emissão. Claro que lá na hora do seu software, você vai ter um botãozinho de enviar documento, vamos dizer assim, ou enviar NFE, e vai ser feito todo esse processo. Você vai realizar a assinatura, adicionar no XML, se você já não gera a emissão através do XML, vai enviar para a nossa API e ela vai retornar para você. Pode ver que o processo é bem rápido. E a princípio é isso, pessoal. A gente agradece a atenção de todos, né? Em breve estaremos gravando mais vídeos sobre novas funcionalidades. E é isso. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigado, até mais.